Antes de começar o vídeo eu tenho dois avisos aqui, que não sei se vocês perceberam, mas o canal tá de cara nova Quem fez essas artes foi o BX, mano, então, velho, eu recomendo muito o trabalho dele, muito top o trabalho Então se vocês quiserem fazer alguma cartoon, não sei, eu vou tá deixando as redes sociais dele aqui na descrição, cara Mano, ele fez meu setup igualzinho, cara, eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz E o outro aviso é que meu canal, que é o Windows 7, que era de Roblox, agora eu tô postando GTA lá, cara Vários vídeos de GTA, de TRP, PVP, então ia ser da hora se vocês fossem lá, cara Então, vamos para o vídeo, uau E aí, família, aqui é o Vim Vlogs aqui na ativa, mano Mano, eu tô aqui nesse jogo aqui, velho, eu tô com a galera do Discord, a gente vai fazer uma corrida aqui Eu tô aqui num jogo aqui de moto, velho, olha só que top, mano, cadê? Também tô aqui com a galera do Discord aqui, galera, manda um salve aí pra tropa Que isso, então, bora aí, o conômetro mesmo, como coloca? É com o que dá, com o que dá Ah, foi, ó, foi, foi, foi Aí, ó, vai alinhando, na hora que dá no 1, a gente vai 3, 2, 1, e... Eita, eita! Ah, não, ah, que que é isso? Ai, ah, me empurraram, mano Marola, marola Olha o cara que tá passando do meu lado cortando aqui Ah, não, mano O piloto me jogou pra fora Eu tô vendo que alguém vai bater na frente aí? Tomara que quem bata Que só os caras xingando aí? Ganhei Ganhei Não, ela tá lá no final lá Quem que ganhou? Então, eu ganhei Ah, que... Ai, 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 ai Não, foi esse carinha aqui Foi o Derf Eita, o cara... Que isso? Que isso? Eu não queria ser o dono desse muro aqui, não, mano Os caras tudo doidos Eu ganhei, eu ganhei Caraca, Derf vencedor Ah, não vale... O piloto, não... Ai, foi, 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 ó, valendo, hein O piloto me jogou pra fora, cara Que isso? Que injusto Não gostei, hein, piloto Dez, nove, oito Ah, que isso? Na frente aí Ah, os caras indo na frente Já cinco, quatro, três Oh, sai da frente Sai da frente Ah, os caras começam antes, mano Os caras começam na frente Não valeu, não E o Dark aqui na minha garupa Que isso? Quem ganhou? Ai, ai, ai Nossa, os caras sempre batem, mano Então tá, cara Quem ganhou foi o Lucaro O Lucaro ganhou a segunda E o Derf ganhou a primeira, mano Meu Lucaro Então agora vamos mandar aqui Pra gente ir de carro É... Vamos De carro Agora Então tá, vou Qual que vocês vai? Eu vou de BMW Vou de BMW Vou de BMW Ah, vou de BMW Os caras falou pra não ir de... Ó, mano Que merda que tá bugando esse carro aqui Eu vou de BMW, mano Não quero nem saber Que é meu lugar Tira daí Mano, quanta pessoa, cara Não vai dar Mas todo mundo tem GTR, mano Não vai dar E será? Ih, olha lá, olha lá Tá andando por quê, Pedro? Calmou, calmou Que isso? Calmou, calma E olha lá, e olha lá E olha lá os caras Os caras Então tá, vou colocar nessas Ó, ó, ó Ai, os caras me empurraram, cara Que isso? Olha na frente, cara Ah, não Os caras quer ganhar Os caras quer ganhar Tira o relógio Ah, já tá indo já Não tem como tirar Que isso? 4, 3, 2, 1 Ai, bora Olha o cara Olha o cara Volta Caraca, a BMW é muito rápida mesmo, mano Ai, ai, ai Eu bati Ferrou, ferrou Jesus Jesus Voltei Voltei Não, não, não Jesus, bora Jesus me ama Vamos Ganha, ganha Que isso? Olha os carros voando Caraca, mané Nossa, a BMW é muito rápida Jesus Cuidado, cuidado Nossa, a BMW é muito rápido, cara Ganhei essa primeira Eu que ganhei Como assim, cara? Eu que ganhei, cara Eu que ganhei, cara Como? Eu tô no vídeo Bota o replay, galera Vê quem ganhou Ganhei, ganhei Foi o que eu falei É, foi eu que Em terceiro, mentiroso Quem que é esse cara aqui? Agora vamos voltar Ah, o carro do cara bugou aqui Oh, 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 oh Pera, pera Pera, pera Socorro Até de quebrar a mola Até de quebrar a mola Eita, eita Ai, meu carro não quer andar Meu Deus Me dá carona Game Me dá carona Me dá carona Vamos, vamos lá Não tem como pegar Socorro Ferrou Ah, não Depois me conta quem ganhou Olha o cara Tem uma carona Que você me dá carona Aí, bora, bora Olha só o cara Me salvou aqui, mano Vou ganhar de bicicleta Ó, o cara ganha o primeiro Vai, quem que foi, mano É que é isso O cara é muito barbeiro aqui Foi, mano Doe, doei Doei, doei Doei Ah, não, os caras estão brigando Não vê quem ganha Agora fui eu Tô chegando aí Calma aí Quem é você é DM, né Cheguei, gente Para de querer Seu melhor, mano Ó, não tem como Os caras brigam muito Cheguei, cheguei Cheguei Ô, o Gugu É o Gugu aqui de bicicletinha Ó, tô aqui mandando um walker aqui, mano Ah, o cara tava de moto Então tá quanto? Então tá quanto? Vamos ver Deixa eu pegar uma moto aqui Que vai me subir na nave Mano, tem várias moto, cara Olha só veículo Premium Tem como pegar veículos Ó, vamos ver Ó, ó, que top, ó Qual que é a primeira pessoa Essa moto aqui? Bora de moto Claro Moto diferente Moto vlog Na favela O que eu vi Não olhem Em primeira pessoa Pra baixo É... Tô olhando na minha cabeça Tô olhando na minha cabeça É, então Tu olha a tua careca Tu olha a tua careca Pô Minha moto não tá subindo Passa tudo aí, menor Passa tudo Não, por favor Não me roube Eu só tenho essa motinha aqui Socorro Passa tudo Eu vou te matar, hein Não, vou fugir, vou fugir Vou fugir Meu Deus do céu Bati aqui na casa do seu Zé Não, dá, não, dá É verdade O... O Biot tinha colocado umas armas Não tinha Matei Tinha, mas ele tirou Olha, olha O meu carro pegaram fogo Fofadilha Ai, meu Deus Ai, eu te tô aqui, ó Cadê? Olha o cabeção do piloto O cabeção Meu Deus Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Agora eu sou peidado Não Não Preciso desbloquear fogo em mim, mano Vou dar um speed pra todo mundo também Speed Speed 9, 9, 9, 9 Speed Speed Bagulho é rapidão Que isso Mais rápido dos carros Mais rápido dos carros Caraca, cadê? O que que ia postar corrida agora? Corrida, corrida a pé? Corrida a pé? E aí, você? Bora, bora, bora Cadê? Tu vem aqui no final da pista Aqui onde a gente tinha Ó, aqui Cadê? Vem aqui Cadê o pio? Cadê o Dark? Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui pra mim Vou postar uma corrida então Vamos ver se você vai ganhar de mim, mano Ih, eu tenho que ganhar de mim Aqui é bodybuilder, pai Aqui é bodybuilder, pai Então dá, dá um tempo aí de 10 Pra nós Caraca, vai chegar Olha o cara Corrida a pé Bora Ah, o que que é isso? Eu tô devagar Ah, não O que que é isso? Ah, já cheguei Já cheguei Ah, não gostei Não gostei Olha o piloto O piloto é igual o flash Ah, não O que é isso? Eu tô devagar Então, galera Esse foi o vídeo, mano Deixa o like E se inscreve no canal E é isso aí Então, valeu Antes de finalizar o vídeo Sabia que eu tenho que te contar uma coisa? O que que você vai contar? Você comprou um carro novo? A gente vai morrer Não, cara Pelo amor de... Tchau